Hoje teremos uma batalha Jossets vs GT Então, hoje a batalha será The Achilles, Eleven, Extend vs Ace Dragon, Sting, Charge Isso aí pessoal, hoje será uma batalha incrível Entre esses dois Bs e a nossa incrível Arena Climb e Vortex E é isso, então vem comigo E aí Bladers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Volte ao E-Blader E hoje né, como vocês viram no começo do vídeo Faria a batalha Jossets vs GT Isso aí, teremos The Achilles vs Ace Dragon Vai ser incrível pessoal, muito incrível Eu tava esperando fazer essa batalha há muito tempo né É na nossa nova Arena Climb e Vortex Vai ser incrível pessoal, então Você que tá assistindo a gente aí É novo no canal, não esquece de deixar o like Se inscrever também, pra ajudar a nossa meta De 1.000 inscritos até o final do ano a ser batida Será que a gente consegue chegar lá galera? Vai ter aquele especial prometido Que eu tô dizendo alguns vídeos passados aí também que eu falei Que o nome do especial será meio desafio de batalha Onde vocês escolherão que tipo de batalha vão querer né Eu tô pensando em planejar uma live Se não funcionar É, eu vou deixar É claro que vai ter uma comunidade no canal né Contigo os 1.000 inscritos Eu vou deixando a comunidade, vocês vão lá E escrevam que tipo de batalha É, vão querer Isso vai ser Beyblade Com o túnel Na nossa Arena Climb e Vortex Que está logo aqui Ou de Beyblade na nossa Arena de Metal né Nossa Arena de Disco com o túnel Ou As nossas Beyblades de Ferro Na nossa Arena aqui Climb e Vortex É É só exemplos daqui Mas se vocês quiserem utilizar eles também Pode também Porque vai ser incrível pessoal Então Deixa o like Se inscrevam E é lógico Compartilha com os amigos né Pra eles nos apoiarem também E essa meta ser batida Então vamos lá Para essas batalhas Primeira batalha Começamos com Ace Dragon 3, 2, 1 Let rip Agora Se Aquiles Olha Batalha emocionante Aquiles leva o primeiro ponto Placar 1 a 0 Segunda batalha Se Aquiles em 3, 2, 1 Let rip Esse dragão Olha só Que coisa incrível Uou O que que foi isso Aquiles raspou Perdeu a resistência Dragon empata Placar 1 a 0 Não Na verdade 1 a 1 né Segunda batalha 1 Isso Dragon 3, 2, 1 Tá Um erro de lançamento Mas vamos enrolar aqui novamente Dragon saiu do lançador Antes do esperado Vamos lá Let rip Novamente E let rip Novamente Opa Rasta demais hein Olha só É Aquiles Leva mais um ponto 2 a 1 Ah As batalhas serão Até 5 pontos E galera Em breve Teremos o segundo Torneio Dos inscritos Aqui no canal Isso aí pessoal Vai ser incrível Então Vai ser em breve Mais pra frente Eu vou fazer o vídeo Mostrando as novas meias E vocês irão escolher Igual no nosso último torneio Vai ser Daquele estilo Beleza Então vamos lá É Deixa eu ver Quanto ficou pela cara Aquiles tá com 2 Então agora Quarta batalha 3x1 Let rip Vamos lá As Aquiles Agora Ex-Dragon Olha Baychosex vs BGT É incrível Ex-Dragon Empata a partida 2x2 Uma quinta batalha Começamos com Ex-Dragon 3x2 1 É Let rip Gravando com Aquiles Let rip Ó Batacando Raspou Raspou E Você virou até a Dragon Começar pra baixo 3x2 Eu acredito que seja Sexta batalha Se eu não me engano É Agora Começamos com V Aquiles 3x2 1 Let rip Agora é A Dragon Tá canopulador Não deu quase nada Olha Caramba Quem será Vou dar como empate Vamos lá Ninguém pontuou Continua 3x2 É galera Chegamos a 400 inscritos Logo logo Tarei o nosso especial Mas nós faremos Uma análise De um novo Bey caseiro Sparking Grave Valkyrie Meus amigos Olha que Bey Lindo Tá ficando pessoal Ainda não Fiz o sistema Do Sparking O chip dele Não tem os Preg E ainda faltou Fazer o chassi Dele É Mas olha só Tirando isso Tá lindo Ele foi Meu irmão Que desenhou Como todos Meus outros Bey Só menos Esse aqui Ele desenhou E fez Mas o resto Tirando esse aqui O resto Eu que Cortei Pintei Contornei E fiz as mecânicas Olha como é Que tá ficando lindo Esse Bey Pessoal Olha só Ele não vai ter Outro pro ataque Porque é Basicamente Caseiro De papelão Mas tá muito lindo Ele tá com Quatro camadas Né Olha Quatro camadinhas Mas tá ficando Bem lindo Nosso primeiro Bey Sparking De giro A direita Pessoal Logo logo Entraria O Super Hyperion O Curse Seda E o Glad Ragnarok E também O Infinite Achilles E o Tem Beast Dragon Então eu vou continuar Nossas batalhas aqui Se eu não me engano Agora nós começamos Com Ice Dragon Em 3, 2, 1 Let it rip Opa Só um segundo aí Que eu vou ouvir um hack E a Dragon Saiu voando Agora tem que procurar ela Já volto Vamos lá Achei a fugitiva Vamos lá Em 3, 2, 1 Let it rip E let it rip Se eu não me engano É Achilles Com 3 pontos E alcança mais um ponto Achilles com 4 E o Dragon com 2 Oitava batalha Agora começamos Com The Achilles Em 3, 2, 1 Let it rip E agora é E agora é Esse Dragon Oh Oh Erra Uou 3 A 4 A 3 Para Achilles Vamos lá Vamos lá Agora com esse Dragon Let it rip Achilles Achilles Em let it rip Vamos lá Quem será que vai levar É galera The Achilles Levou Placar final 5 a 3 Batalhas incríveis Dá só uma olhada No pezinho da Dragon Aqui Tá surto Vamos Prender melhor Aí Tá Foi em batalhas incríveis Então Achilles Vence pelo placar final De 5 a 3 Então foi isso Blade Nerd Espero que tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder mais nenhuma notificações Dos vídeos daqui E também se inscreva no meu canal de games Gustavo Play Link dele na descrição do vídeo Se inscrevam lá Estou Estou Preparando para uma nova série De Minecraft Vai estar incrível pessoal Não vou dar spoilers Se vocês querem saber Que série vai ser essa Eu só vou falar Que vai ter um monte de addons É Mods legais Então Já se inscrevam lá Ative o sininho De notificações também Compartilhe com os amigos E é isso Fiquem com Deus E até O próximo Vídeo Vídeo